Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises do dia 22 de junho de 2024, sabadão! Bora! Bom, tropa, sábado amanhã é o seguinte, não sei os jogos de ontem porque eu tô tendo que adiantar esse vídeo, porque eu tô viajando e também porque o editor pediu, ele vai fazer uma mudança lá e tal, então eu vou estar adiantando o vídeo de hoje e o vídeo de amanhã, mas nada foge da nossa análise aí, tudo tranquilo, Eurocopa, alguns joguinhos do Brasileirão, pra gente meter a marcha, valeu? Então não vou nem, não tem muito o que enrolar aqui, porque eu realmente não sei o que aconteceu ontem, mas espero que tenha sido um dia muito bom pra gente, porque a grade tava muito legal. Vamos começar com 10 horas da manhã, Eurocopa, Georgia contra a República Tcheca, jogo legal porque é daqueles jogos que são as duas equipes que perderam a primeira partida, e são duas equipes que só a vitória interessa, né, porque se não ganharem dificilmente vão se classificar, e se uma delas perderem, tá eliminada já automaticamente. Então tendência da gente ver um jogo aberto, eu gosto de dois gols. A República Tcheca é uma seleção melhor do que a Georgia, mas em jogos equilibrados assim, essa Euro não tá dando muita trela, né? Questão aí de bastante zebra, eu prefiro estar em gols, eu acredito que tem sido o melhor cenário pra explorar nessa Euro aí que tem sido bastante over. Uma hora da tarde eu tenho Turquia e Portugal, jogo legal, Portugal é a favorita, tem uma grande seleção, tem tudo aí pra chegar longe na Copa. Passou um nervosismo ali no primeiro jogo, mas, pô, tomou gol no primeiro chute que levou, Portugal tava soberano na partida até tomar o gol, né, perder algumas oportunidades, o próprio Cristiano Ronaldo, monstro, também perdeu. E aqui eu acredito na vitória de Portugal, tá? Eu gosto desse Portugal em empate a nula, vou botar no bilhete, vai estar pagando aí em torno de 1,30. Interessante, dá pra fazer uma duplinha, né, jogar com Portugal em um empate. Mas vou falar pra vocês também que eu gosto de gols, não só por ser Euro, mas porque Portugal é uma seleção melhor do que a Turquia. Então naturalmente vai jogar no ataque por ter jogadores melhores. Só que a Turquia não é seleção de ficar na defesa. Mesmo enfrentando até seleções com mais qualidade técnica, a Turquia é uma seleção que ela tem um estilo de jogo ofensivo, tem um chute muito forte de fora da área, né, o Arda Guller, que é do Real Madrid, que fez um golaço agora também no primeiro jogo. Tem o Tchalanoglu, que é o cara que bate falta também, especialista em chute de fora da área. É um time que joga pra frente, é legal ver esse time da Turquia jogando, tá? Então esse mercado de gols também é interessante pra quem tá fugindo dos resultados na Euro. Quatro horas eu tenho o Bélgica e Romênia. Aqui é o seguinte, se a Bélgica não ganhar, a Bélgica tá eliminada. Perdeu o primeiro jogo pra seleção mais fraca do grupo. Não é um jogo tão fácil quanto parece. A Romênia vem de um 3x0, um sonoro 3x0 na Ucrânia, onde não deixou a Ucrânia jogar. Não é aquele jogo cagado, tá ligado? Não, a Romênia joga muita bola, fez uma boa eliminatória pra Euro. E se a Bélgica entrar de salto alto, igual entrou contra a Lisztain, não, contra a Eslovênia, vai tomar, vai tomar. Gosto do cenário da Bélgica. Eu gosto de estar a favor da Bélgica, porque é uma seleção muito forte. A Bélgica vai vir com sangue no olho de ter perdido o primeiro jogo. Perdeu bastante gol. Teve dois gols anulados. Um que pra mim, pra grande maioria aí do mundo, foi injusto. E cenário de gols? Porque eu tenho uma seleção que precisa fazer gol e que é desesperada. E outra que tem uma forte bola parada. Seleção que vem de um 3x0, tem um bom ataque e pode castigar essa seleção belga aqui nesse desespero. Também quem tá fugindo do mercado de resultado, tomou ali uma desiludida com a Bélgica no primeiro jogo, esse mercado de gols é uma boa pedida, porque a Bélgica tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que ganhar. Vamos lá, vamos agora pro Brasileirão. O que eu tenho aqui? Quatro horas também eu tenho o Criciúma e Botafogo. Criciúma vem de uma boa vitória fora de casa, mas eu acho esse time do Criciúma muito fraquinho. Botafogo vem de uma boa recuperação aí contra o Atlético Paranaense, fez o gol no finalzinho, cheio de moral. Eu gosto aqui de um gol do Botafogo no jogo. Tá pagando em torno de 1,30. Pra mim vale mais do que o empate anulo, tá? Esse golzinho do Botafogo me pega, hein? Time muito forte. Reofensivamente. Dificilmente passa um jogo sem fazer gol. Fogudo. Cinco e meia da tarde eu tenho o Grenal. Grêmio contra Internacional. As duas equipes que não podem jogar em seus respectivos estádios. E que é jogo pra cartão, primeiramente. Normalmente é um jogo que pega fogo, né? Um time quer perder pro outro. É um grande clássico aqui, uma grande rivalidade. Principalmente nessas cidades que são concentradas só dos times, nessas capitais. Então a rivalidade acaba sendo muito grande. Ouvi dizer até que a Coca-Cola no estádio do Grêmio é azul. Não sei se é verdade, mas dizem que o rótulo lá é azul. Não pode ser nada vermelho. Enfim, pra mim esse é o cenário. Quem quiser buscar gols, sinceramente, não gosto. Grenal, a gente... Porque o Grenal é 8,80, né? Hoje a gente tem um jogo de 0x0, a gente tem um jogo de fortes emoções. Então é um jogo que eu deixaria pro ao vivo. Cinco e meia da tarde do sábado, se eu tiver saído do trabalho, se eu estiver tranquilo, vale a pena ficar de olho nesse jogo. Jogo aberto pra gols. Sem fazer nada, eu não mexo. Eu gosto de cartão aqui. Ambas levam dois ou mais cartões. Mais de cinco cartões no jogo. Deixa eu ver o Emei. O Emei tá 1,40. E o menos de quatro gols tá 1,25. Aqui eu vou me meter não, tá? Aqui eu vou ficar de fora. Vou me recolher. Cuiabá e Atlético-Goianiense. Cara, Cuiabá. Cuiabá, do jeito que tá jogando aí, dentro de casa, perde não. Meteu cinco no Fortaleza, ganhou do São Paulo jogando muita bola com outro time. Pode ser legal um golzinho do Cuiabá. Já paga bem. Tá pagando 1,40, se não me engano. O Atlético-Goianiense é um time que sofre gols. Perdeu agora pro Criciúma. Dentro de casa, por 2x1. Um golzinho do Cuiabá. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Vamos agora para a Copa América. A gente tem aqui, sete horas da noite, Equador contra a Venezuela. Equador é favorito. Eu guardo esse Equador, empate a nula. Eu guardo estar a favor de uma seleção que tá sempre na Copa do Mundo. Pegar essa história correcente. Contra uma seleção ruim da Venezuela, né? Que sempre toma uma pancada. Até deu uma melhorada. Vem fazendo uma boa eliminatória. Mas não dá. Não vejo o Equador perdendo esse jogo no máximo aqui, empatando. Então eu guardo esse empate a nula para o Equador. Pra gente fechar o Campeonato Brasileiro, eu tenho o Vasco contra São Paulo. O Vasco vai ter a volta aí do Verrete. Se Deus quiser, vai ter a volta do Paeir. Aqui já muda bastante o time. Cara, mas é fogo. Não dá pra confiar no Vasco. Tô estressado com o Vasco. O São Paulo não jogou nada contra o Cuiabá. Na verdade, não é de hoje, né? Que o São Paulo não vem jogando muito bem. Até fez um bom clássico, mas jogos que ele precisa se impor de não ter jogado bem. Jogo cara de empate. O Vasco... É ruim de perder o Vasco no São Januário. Apesar de ter perdido pro Criciú, mas que foi a única derrota do ano no Vasco no São Januário. Mas pô, também não dá pra entrar a conta a favor do Vasco. Não dá. Gols também não gosto. Vou ficar de fora desse jogo aqui. Vou ficar de fora real. Pra gente fechar, vamos voltar pra Copa América. Eu tenho o México contra a Jamaica. Gosto. Gosto de estar a favor do México. Seleção bem mais forte que a Jamaica. Apesar de a Jamaica ter uma melhorada, ter dificultado ali. Estados Unidos, México normalmente joga os truncados, de 1 a 0. Mas pra mim, México não perde. No máximo, empata. México tem tudo aí pra passar de fase. E muito... Muito dessa... Desse avançar, dessa qualificação, passa por esse jogo. Contra a Jamaica. Então, nesse caso aqui, México empate a novo. Já fechamos nossos jogos. Seja um sabadão muito bom aí pra gente. Um final de semana aí, se Deus quiser, abençoado, cheio de gringo. E nós vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa. Pra amanhã, uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de goimeio entre Georgia e República Tcheca. E pra fechar, mais de goimeio entre Bélgica e Romênia. Essa é a nossa duplinha de total de 1,62 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima.